A muito tempo que eu estou tentando, tô me arrastando, mas tô perseverando Os anos se passaram, mas estou acreditando, tenho certeza meu milagre está chegando A muito tempo que eu estou tentando, tô me arrastando, mas tô perseverando Os anos se passaram, mas estou acreditando, tenho certeza meu milagre está chegando Há 38 anos estou a chorar, à beira desse tanque sofrendo humilhação Esperando o anjo descer e agitar as águas, para eu ser curado e receber libertação Mas sempre quando o anjo desce e agita as águas, desce ovo na minha frente Eu continuo a chorar, há muito tempo que eu estou tentando, tô me arrastando, tô, mas tô perseverando Os anos se passaram, mas estou acreditando, tenho certeza meu milagre está chegando Milagre está chegando, milagre chegando, milagre chegando, tem Tem milagre chegando, milagre chegando, milagre chegando Tem milagre chegando na sua casa, tem Chegando no seu lado, tem E é isso aí pessoal, paz do Senhor Jesus Cristo Eu quero transmitir a você uma novidade Essa música já está em estúdio E eu quero dizer a você que no dia 25 desse mês Nesse mês de março Dia 25 desse mês de março Lembrando que mês de março é meu aniversário Dia 22, dia 22 de março E em comemoração ao meu aniversário Eu vou te dar esse presente para os meus amigos que estão esperando Uma nova música, um novo lançamento Então dia 25, o lançamento dessa música já está em estúdio Está ficando pronta E eu queria que você não perdesse Se você que está assistindo esse vídeo agora Se não é inscrito no canal Se inscreve nesse canal Ativa o sininho para você não perder quando eu lançar Mas para você receber diretamente Eu criei uma lista exclusiva Para você receber lá diretamente No seu Telegram Ou no seu WhatsApp Tá bom? Se você tiver Telegram E tiver também o WhatsApp O canal